Teve o problema que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos e eu contei para os meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso comigo e os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é um assunto que se brinca, você tá zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, não tive apoio de amigo. Não dera importância, assim. Minha mãe só chorava, minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe, meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, com... eu não tive um acolhimento, né? Palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio. Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxilina. E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, e eu não... minha mãe... minha mãe só chorava. Ela não conseguia falar comigo. E, assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição. Sabe? E aí, eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas. Até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto. Da gente se acolher, da gente se entender. E saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? Com a dor que ele sente, você já conhece. Sim, e a dor que eu sinto, ele não... Ele conhece. É. Então, meio que encaixa assim mesmo, sabe? E, assim, quando eu escolhi gostar dele, eu falei assim, olha, eu vou ficar com você. Quando ele comprou o anel, a gente não namorou. A gente noivou. A gente pulou a parte do namoro. Entendi. Então, vocês se conheceram, decidiram que vocês iam começar a ficar e depois foi noivado. Não foi namoro. Porque foi uma coisa muito intensa. Foi uma coisa muito forte que a gente sentiu um pelo outro. E ele foi e comprou a aliança de noivado. E ele falou assim, você quer ser minha noiva? Eu falei, quero. Tipo, ali eu já escolhi a pessoa que eu queria casar. A pessoa que eu queria pro resto da minha vida. Né? Então, até hoje... A gente só não casou por causa da pandemia, né? É, porque... Mas vai rolar. Só que... E aí, eu acho que o começo também, esse começo que a gente decidiu ficar junto e enfrentar, assim, também foi uma coisa que muita gente hoje tem como algo leve, mas nunca foi nada leve, né? Porque o começo foi muito duro, assim. Porque tudo que a gente postava junto, né? Tudo que a gente fazia, todos os lugares. Cara, era... Putz, ó, nossa, bonita sua filha. Nossa, bonita sua neta. E ela também. E aí, eu falava assim, cara, as pessoas, elas não entendem que, às vezes, eu não tenho... Eu não consigo, por exemplo, eu demorei muito tempo da minha vida pra entender que relacionamentos que eu tive no passado, eles tiveram problema porque a pessoa que tinha uma idade próxima a mim ou um pouco mais velha me remetia a problemas que eu tive com a minha mãe. Então, às vezes, eu tava me relacionando com alguém que tinha uma aparência ou tinha uma maturidade um pouco mais velha. E, mano, aquilo me deixava mal, sabe? E aí, quando eu conheci a Letty e tal, não sei o que, eu falei assim, cara, eu posso ser e eu posso gostar de uma pessoa sem ter os traumas que eu tinha antes. Ela não te causava isso. Ela não me causava isso. E ela também tinha esse lance de, por exemplo, tudo que é muito adulto também remete ao pai dela. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser velha, eu tenho a minha vida, ela é super jovem. Eu relaciono com jovens, eu tô todo dia com jovens, meus amigos são jovens. Você tem a aparência jovem. Então, é uma coisa que, tipo, eu olho e falo assim, mano, eu olho uma pessoa da minha idade e falo, mano, eu não sou igual a essa pessoa. Eu tenho uma outra, sabe? Eu tenho uma outra forma de levar a vida. Então, eu falo assim, mano, ninguém vê esse lado. Mas eu pensei na coisa e falo assim, mas ninguém é obrigado a ver. A gente que vamos levando.